Nas PSG e Borussia Dortmund E Real Madrid e Bayern de Munique O Real Madrid e o Manchester City, Jéssica Eram apontados por muita gente aí nas quartas de final Como dois dos grandes favoritos De repente uma final antecipada aí nas quartas de final Passou o Real Madrid dessa final antecipada Ele se tornou o grande favorito agora Sendo o campeão, o maior campeão e campeão tantas vezes nos últimos anos É Real e Bayern na próxima, né? Eu acho que o vencedor da Champions sai desse duelo Porque a gente está falando Eu sei que o Bayern não está na sua melhor temporada Inclusive vai passar por mudança de comando técnico Assim que a temporada terminar Acabou-se a dinastia na Alemanha, enfim Mas é uma equipe que sabe ser campeã É uma equipe que sabe vencer duelo Sabe vencer final, sabe como controlar um jogo Por isso que passou pelo Arsenal Que é uma das melhores equipes Uma das equipes que jogam o melhor futebol hoje na Europa É o Arsenal Porque realmente pesou essa experiência Eu acho que sai dali esse vencedor Meu favoritismo é o Real De bola pra você, Rodrigo Lach É, nesse confronto entre o Real Madrid e o Bayern de Munique Eu também acho que é o Real Madrid Jogaço, né? É, jogaço Mas mais pela qualidade do Real Madrid Regularidade nessa temporada Do que do Bayern de Munique O Bayern de Munique tem grandes jogadores Jogadores experientes Mas o Bayern de Munique teve uma temporada muito ruim Tirando, ah, fiz uma campanha na fase de grupo Mas a campanha na Bundesliga foi muito abaixo do que a gente está acostumado Lembrando que o Bayern de Munique foi eliminado na Copa da Alemanha Por um time da terceira divisão Perdeu a Supercopa Perdeu a Supercopa Um time que, inclusive, foi o primeiro título que o Harry Kane poderia ter conquistado Mas, se não me engano, foi a estreia dele Foi, não Ele chegou na Alemanha no sábado Fez de tudo Foi escrito Jogou Jogou e perdeu Perdeu Então, eu considero que o Real Madrid é favorito pra esse confronto Eu não vejo nem perto tão equilibrado quanto foi esse com o City Acho que o Bayern de Munique é um time que tem apresentado mais problemas do que o City Bem mais problemas do que o City Então o Real Madrid é favorito Obrigado